Oi, oi! Bom, estou só aqui passando no começo do vídeo porque... Bom, eu queria fazer uns comentários a respeito dessa marreta que eu achei e tal. Primeiramente, na verdade, eu queria desejar um feliz natal para todos, né? Estamos quase no final do ano e tal. Espero que vocês estejam tendo um natal muito abençoado, né? Graças a Deus, que vocês estejam aproveitando muito. E é isso, né? Mas enfim, os comentários que eu ia fazer sobre essa marreta... É, eu provavelmente não vou utilizar mais ela porque... Mano, é sério, eu nunca vi uma marreta para me deixar tão lagado. Eu acho que nem a Mothership chegará para me deixar tão lagado assim. É sério, e esse celular que eu estou usando para gravar nem é tão ruim, mano. Só para vocês terem ver, essa marreta me deixou muito lagado. Então, provavelmente, eu não vou utilizar mais ela. Sinto muito, tal, tal. Mas eu já testei. Foi dois vídeos, tá? Eu ainda consegui ganhar. Eu não sei nem como. Mesmo com tanto lag, eu ainda consegui ganhar, mano. Olha o minagem acontecendo, tá? Mas enfim, eu achei essa marreta bem bonita, na verdade. Então, eu acho que também interessou várias outras pessoas. Mas enfim, eu provavelmente só vou utilizar ela nas costas. Como pera, eu não vou utilizar, tá ligado? Então, assim, para quem tem um celular não muito bom, eu já não recomendo ela, sabe? Porque ela vai fazer você lagar muito. Talvez tanto a gema quanto a marreta. Eu acho que não é bom você usar. Mas se você quiser testar, tal, isso aí fica a seu critério, tá? Mas enfim, só foi isso. Comentão que eu queria dar, tal. E agora eu vou deixar vocês aí curtindo o vídeo, tá? Falou! E agora eu vou deixar vocês aí. 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 E agora eu vou deixar vocês aí. 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 E aí 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 Próximo dia 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 Próximo dia